Olá, tudo bem? Se você achou que eu ia ficar de fora dessa confusão toda de coronavírus, achou errado. Cá estou eu para te lembrar algumas regras de etiqueta e que vão te ajudar a evitar o contágio. Que tal? Não é melhor assim? Bom, os médicos estão pedindo que a gente evite multidão em lugares fechados. Isso aí é fácil de você conseguir. Lavar sempre as mãos, isso é uma regra que você deve ter sempre, não só na época do coronavírus ou de qualquer outro vírus, não é? Antes de almoçar, antes de jantar, ao chegar da rua, você sempre tem que estar lavando as mãos. E use o álcool em gel porque ele também vai te ajudar. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Quando a gente vai espirrar, a gente usa o cotovelo, a gente faz esse gesto aqui, porque qualquer espirro, qualquer borrifo que saia do seu nariz vai ficar preso aqui na roupa, não vai contaminar ninguém. Prefira lenço descartável. Você usa, joga fora e tá tudo certo. E nos banheiros, prefere toalha de papel. Eu te aconselho até a fazer isso dentro de casa. É mais higiênico, afinal, não é verdade? Tem casal que acha muito bonitinho, muito romântico? Um dá a comida com o seu garfo na boquinha do outro. Melhor evitar, gente. Não compartilha garfo, não compartilha colher, não compartilha copo. Cada um use o seu. E mesmo que você tenha muita intimidade com a pessoa, a distância regulamentar é de 60 centímetros. Isso vai fazer com que você evite aquela proximidade que pode transmitir algum vírus. Também não é feio deixar de emprestar telefone celular, objetos pessoais, maquiagem. Maquiagem é um perigo, porque passa no teu rosto, vai passar no rosto de outra pessoa, vai que a outra pessoa, por acaso, está contaminada e ainda não sabe, vai acabar passando pra você. Então não tem problema nenhum em dizer, olha, sinto muito, mas eu não vou emprestar. Também um outro cuidado que você tem que ter. Evita visitar recém-nascido, principalmente no hospital. A criança é muito novinha ainda, então evita. Jamais beija mão ou rosto de criança pequena. A criança vai botar a mão na boca, às vezes até o pezinho ela já coloca na boca. É o suficiente pra você contaminar essa criança. Também evita compartilhar fake news, né, gente? Tem muita informação rolando pela internet, muita coisa certa, muita coisa que é só pra criar alarde. Então, na dúvida, não compartilha. Ah, e chegando num restaurante, encontrou algum conhecido? Basta um aceno. A pessoa está comendo, você não vai lá pegar na mão dela ou dar dois beijinhos, porque não é o momento, tá certo? Por hoje é só. Gostou? Compartilha e assina o canal. Te vejo em outro momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.